O governador provincial Ernesto Mangala destacou-se a segunda-feira no Luena que a cooperação entre as províncias do Moxico e Ocidental resulta das relações históricas de amizade indestrutível entre os povos irmãos. Ernesto Mangala teceu tais declarações durante o encontro de cortesia que manteve com seu homólogo da província ocidental, Capelo Ambangue, que chegou à Luena para participar nos próximos três dias da segunda sessão de cooperação regional e intercâmbio cultural Moxico-Ocidental. O que estamos a materializar consta dos acordos assinados entre os governos dos dois países, entre os dois estados, zambiano e angolano. Nós demos um passo importante na cidade do Mongo, província ocidental da Zâmbia, com a identificação das áreas específicas para a nossa cooperação. Por sua vez, o ministro da província ocidental da República da Zâmbia, Capelo Ambangue, na sua intervenção, disse estar no Luena para se dar continuidade dos acordos assinados na cidade de Mungo, capital da província ocidental, durante a primeira sessão de cooperação regional e intercâmbio cultural, decorrida em abril o último. Concordou-se nesta visita que deve-se reforçar os laços bilaterais entre os dois países. E por causa da vossa visita ao Mongo, hoje nos encontramos aqui. As relações históricas entre a Angola e a Zâmbia ganharam novo impulso com a assinatura, em janeiro último, de seis instrumentos jurídicos, entre os quais o memorando de entendimento entre os dois povos para a construção das estradas de ligações franteriças nas vias Jimmy, Muenelunga e Pelenga.